Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Eu sou muito decidida com o nome O Pedro foi Pedro, assim, tipo, de cara vai ser Pedro E o Lucas também me deu nem muita oportunidade pra ficar pensando em mim o nome Tipo, a gente pensou, ó, se for menina, menina tinha uma lista de nomes, né, Marcos? Pra gente decidir, ficou claro, Sofia, mas de menino, não sei, Se for menina, eu gosto de nome bíblico, eu sei que estão dizendo que ele vai ser muito levado Porque o Lucas geralmente é levado Mas eu acho o nome lindo, eu gosto de nomes simples Aí Pedro nunca gosta dos nomes lindos Com ele e com ele No fundo, bem no fundo, eu acho que eu queria um menino mesmo, sabe? Porque já é mais no meu mundo, já é o que eu sei lidar O Pedro também já tinha Manu, já tinha experiência com a Manu Eu acho que ele iria gostar de ter meu irmãozinho também É, é muito boa! Eu acho que ele não queria se enganar de que poderia ser um menino e depois não ser Tenho certeza disso Você vai ser um bom filho pro seu pai E eu tenho certeza que você vai ser um bom pai pro Lucas também Já é um bom pai pro Pedro de Tabela O primeiro 3Dzinho que a gente fez Eu já falei, ai gente, me pareceu com o Marcos Tipo, o Marcos tem um peixe mais fininho, uma boca pequena Eu achei bem parecido Muito obrigado por tudo aqui Senhor, por todos que estão aqui presentes Nós te agradecemos pelos amigos da Mariana Por nós, pela vida da Mariana E tudo que tem cercado Senhor, agora nós colocamos toda a equipe médica, Senhor, em Tuas mãos Eu creio, Senhor, que na hora do nascimento do Lucas As Tuas mãos estão apoiando a mão do médico Que vai trazer-lhe a vida Senhor, muito obrigado Que tudo corra bem Senhor, que ela tenha paz, segurança, confiança em Ti Porque o Espírito de Cristo estará com ela Senhor, muito obrigado Em nome de Jesus, amém 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 A Mariana estava bem ansiosa Ela ficou mais calma agora, nessa última semana, do que antes Porque quando ela viu que estava tomando um chininho Para esperar ele, ela ficou bem tranquila Agora estou um pouco nervosa Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser Um pouquinho está aí Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com a palavra César, vou apertar um pouquinho a sua barriga, tá? Sou eu, hein? Nossa, o Mário está mandando Ah, que bonitinho Por você E não há nada Pra comparar Para poder E esperar Como é grande E você Nem você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero Traz assim Pra abraçar ele Vocês ficam mais seguros, né? Vai E chora, hein? Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Por você E Eu 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 O que é isso?